fala pessoas do ano novo estamos aqui se trazendo aqui agora vamos dar instalação agora porque eu será que o computador seja arrumado hoje então estou aqui com exa gear pro que eu instalei que o que eu mandei o game cheat vamos instalar agora o sony dvd architect 2.0 que não tem nome de alfabeto vamos ver olha que você olha você vai recomendar não tem nada não tem a instalação do microsoft.net familiar 1.1 então vamos instalar né vai dar neste neste novamente instalar o atalho com a área de trabalho você será seja está esperando a instalação do do sony dvd architect 2.0 agora tem os três o sony sony forge 8.0 a neste ano 2005 o sony vega 5.0 b no ano de 2004 agora está com esse agora está com esse terceiro programa pronto terminamos de instalar o seu sony dvd arquitect 2.0 arquitect 2.0 agora eu vamos entrar o queijo e você dá o link de descrição da seu full bom então vamos lá bom então vamos lá bom então vamos lá vamos entrar o dvd arquitect 2.0 pronto esse sony dvd arquitect 2.0 está craqueado com sucesso então vamos lá vamos entrar o dvd arquitect 2.0 bom vamos lá 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 do que é do seu causa me dá um e você vai ele vai ver me dá o erro aí olha só ele foi não foi encontrado eu vou ver eu vou ver que acontece com o meu erro vamos ver olha só como deu o erro olha só quer ver aí quer ver como que vai dar e que como me deu cometido pelo erro vamos ver que eu não foi porque não foi não foi com esse cometido com o erro vou ver botar o background olha dá certo não dá vai dar o botão botão será ó vamos ver que você olha tá cometido pelo erro e aí eu só vou com isso ele não foi ele foi encontrado mas ele fecha e eu vou isso está em está com sucesso bom muito obrigado por causa de 2021 tutoriais um feliz ano novo feliz 2021 se você seja seu a chegada de 2021 então então fique com deus feliz ano novo e tchau